Em nome de portal, todos em portões eletrônico Alô Roberto, alô minha amiga Robertinha Maria Pontes Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta me deitar no que? Alô Josi, você não matou Se você dormir, eu vou pulir, eu vou pulir, pulir com tu Eu vou pulir Vamos fazer tudo pra você Perdendo o sono, esse abandono eu vou lhe sacudir Eu vou latente e pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Quero ver amanhecer o dia A sentir nessa colinha porque eu vou pulir Eu vou pulir, pulir com tu 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 Eu vou pulir Se você pensa que chega de madrugada E não quer nada, meu bem se enganou Não adianta me deitar naquele Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou pulir, eu vou pulir Pulir com tu, eu vou pulir Vai fazer tudo pra você Perdendo o sono, essa abandono eu vou lhe sacudir Eu vou latente e pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Quero ver amanhecer o dia A sentir nessa colinha porque eu vou pulir Eu vou pulir, pulir com tu Eu vou pulir, pulir com tu Eu vou pulir O sofá ali do safoneiro O homem é bom, o homem é espetacular Forração, beba com que beba Se bola Naquela noite tão linda Gosta com o mundo e olhar E nasceu logo a ilusão Leicou-me pra dançar Vem com a moça conversar Se apertando no salão Eu já se batizava Com você quando dançava Pensei logo em lhe beijar Filho, tenho teu compromisso Mas se eu venho é só por isso Eu vou deixar de lhe amar Filho, tenho teu compromisso Mas se eu venho é só por mim Cê não vou deixar de te amar Eu quero ser seu amor Seu amor escondido Eu quero ser teu amor Seu amor escondido Eu quero ser teu amor Seu amor escondido E quero ser seu amor Seu amor escondido Quando o forró terminou Eu notei você no toque E a paz já mudou o brilho De vontade de sair Gritando por aí Que o amor em lhe nasceu Nós dois no meio da dança Esquecemos da aliança Vencer logo em lhe beijar Filho, tenho teu compromisso Mas se eu venho é só por isso Mas se eu venho é só por isso Eu vou deixar de lhe amar Filho, tenho teu compromisso Mas se eu venho é só por isso Eu vou deixar de te amar Eu quero ser seu amor Seu amor escondido Quero ser teu amor Seu amor proibido Eu quero ser teu amor Seu amor escondido E quero ser teu amor Seu amor proibido Oi Todo tempo Quando tu vai pra mim É por pra dançar com eu mesmo Numa sala de rebus Todo tempo Quando tu vai pra mim É por pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebus Mas todo tempo Quando tu vai pra mim É por dançar com meu vizinho Numa sala de rebus Todo tempo Quando tu vai pra mim É por pra dançar com meu É numa sala de rebus E quando o fôlego Vai fugando e vai te ver Vou cantando e vou descendo Mas só ver pra ela só E ninguém nota que eu estou lendo Mas só o amor vai aumentando Pra que cura mais melhor Todo tempo Quando tu vai pra mim É por dançar com meu vizinho Numa sala de rebus Todo tempo Quando tu vai pra mim É por dançar com meu vizinho Numa sala de rebus Eu só fico triste Quando o dia amanhece A amenda se eu pudesse Acaba a separação Pra lá viver com amendação Na nossa boca de março E essa queridão Todo tempo Quando tu vai pra mim É por dançar com meu vizinho Numa sala de rebus Todo tempo Quando tu vai pra mim É por dançar com meu vizinho Numa sala de rebus É por dançar com meu vizinho É por dançar com meu vizinho Minha morena chegue pra cá Pra dançar só Se trepe meu cangó Tem pó de meu gelado Tu é sua mulher pra um menino Tu tá de medo Turiço tá de medo Então você vou dançar Vem cá cintura pina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura pina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura pina Cintura bem fininha Danadinha, safadinha Cintura de vilão Vem cá cintura pina Cintura de vilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abraço a cintura de pilão Fico doido, arrepiado, guardo, morto, nem paixão O que é que eu faço, sinto seu calor Gostiço que sopreta, mostiço desamor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Minha morena, chegue pra cá Pra dançar, tchau, se trepe meu cangote pode filar Tu és mulher pra homem nenhum Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abraço a cintura de pilão Fico doido, arrepiado, guardo, nem paixão O que é que eu faço, sinto seu calor Gostiço que sopreta, mostiço desamor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Cintura de menina, vem cá meu coração Cintura de menina, vem cá cintura fina, vem cá meu coração Cintura de menina, vem cá meu coração É o maior, é o maior E foi aí que ressondeu o sangato da Jacó Luiz, receita Zé no ar Luiz, receita Zé no ar Luiz, cê pode ser famoso, mas tem pai Marcioso e com ele ninguém vai Luiz, Luiz E o forró tá bom demais Marcioso e com ele ninguém vai Luiz, Luiz, receita Zé no ar Luiz, receita Zé no ar Luiz, cê pode ser famoso, mas tem pai é macio Marcioso e com ele ninguém vai Luiz, Luiz Receita Zé no ar Luiz, cê pode ser famoso, mas tem pai Receita Zé no ar Luiz, cê pode ser famoso, mas tem pai Marcioso e com ele ninguém vai Luiz, cê pode ser famoso, mas tem pai Alô, seu Roberto da Portal Alô, seu Roberto da Portal Alô, Robertinha Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Cê tem o amor, cê tem o calor, cê tem o carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Cê tem o amor, cê tem o calor, cê tem o carinho Na solidão Só de pensar me dá um ar e vir Tudo é teu passo Sem você, amor Não imagino nem pelo segundo Viver pelo mundo Sem o teu calor Quando me der, quando me levanto Procurar o meu carro Você não está Não passa isso nem de brincadeira Que a saudade Cê tem o carinho E vai matando devagar Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Cê tem o amor, cê tem o calor Cê tem o carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Meu coração Cê tem o amor, cê tem o calor, cê tem o carinho Na solidão Cê tem o amor, cê tem o calor, cê tem o carinho Na solidão Na solidão Não está Não passa isso nem de brincadeira Que a saudade Cê tem o amor, cê tem o amor E vai matando devagar Se eu morasse aqui pertinho do negra Todo dia eu vim a te ver Me trazia um mar de cheiro, negra Pra derramar em você Bota teu vestido novo, negra Com rombos antes de chover Bota teu vestido novo, negra Se tira, me dá pra ser Quando eu chego no riacho Vou metendo a mão com o bar E arrancando o girassol E cantando o belo chope Dando cheiro no cangote De bacila e sorra Nossa, e foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais feio Se eu morasse aqui pertinho do negra Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho do negra Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho do negra Todo dia eu vim a te ver Me trazia um mar de cheiro, negra Pra derramar em você Bota teu vestido novo, negra Com rombos antes de chover Bota teu vestido novo, negra Se tira, me dá pra ser Quando eu chego no riacho Vou metendo a mão com o bar de agão O girassol E cantando o belo chope Dando cheiro no cangote De bacila e sorra Nossa, e foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais feio Se eu morasse aqui pertinho do negra Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho do negra Todo dia eu vim a te ver Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal